A Coreia do Norte anunciou nesta quinta-feira que vai fazer um novo teste nuclear. Em uma mensagem divulgada pela agência oficial de notícias KCNA, a Comissão de Defesa Nacional Norte-coreana afirma que o experimento de alto nível, mais os satélites e foguetes de longo alcance que continuarão sendo lançados, estão dirigidos ao pior inimigo do país, os Estados Unidos. A data do teste não foi informada, mas os preparativos técnicos, segundo o comunicado, já terminaram. Especialistas acreditam que ele pode se tratar da detonação de uma bomba de urânio e não de plutônio como nas vezes anteriores. Se isso acontecer, vai ser o terceiro teste nuclear depois dos de 2006 e 2009 que custaram à Coreia do Norte uma série de sanções. Na última terça-feira, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que amplia as medidas por causa do lançamento em dezembro de um foguete considerado pelos americanos um míssil balístico. O texto, incentivado por Washington, Seul e Tóquio, teve o voto da China, principal aliada norte-coreana.